E aí pessoal, aqui eu vou fazer um vídeo, porque eu já vi muitas dúvidas, várias pessoas já me falaram, ah se eu pegar um transformador eu tenho a C ou a DC? Então aquela dúvida que eu já peguei muitas e muitas pessoas ali, perguntaram aí, então eu resolvi fazer um videozinho aqui para explicar. Então pessoal, na rede que vem da rua para as nossas casas, é uma, começando dali, nós temos a C, ou seja, corrente alternada. Então o que acontece, o transformador ele só baixa a tensão, ele não vetifica, ele não faz nada. Então o que vai entrar 220 AC alternado no transformador vai sair, por exemplo, esse aqui é 20 mais 20, vai sair 20 e 20 mais center tape alternada, a corrente alternada AC. Aqui é a mesma coisa nesse transformador de 16 volts, então vai sair 16 volts alternado. Como que eu tenho uma, uma corrente, uma tensão contínua, corrente é, tem nada a ver com tensão. É quando eu faço isso aqui pessoal, quando eu retifico, eu monto uma ponta retificadora, aqui é um exemplo de uma fonte simétrica. Eu retifico com 4 diodos aqui, então eu defino positivo, aqui na verdade tem mais 24 volts e menos 24 volts, mas aqui é retificado, ou seja, DC, corrente contínua. Eu faço um corte, eu faço um corte, ahn, de um ciclo da onda senoidal, quando, ahn, então fica só o ciclo positivo aqui. Então eu retifiquei, então aqui eu tenho DC. DC, mas, na saída do transformador sempre vai ser AC pessoal, ahn, e aproveitando aqui, eu vou demonstrar, também uma coisa que eu estou fazendo. Comecei a juntar os meus transformadores que eu tinha aqui em casa, e estou fazendo essa bancadinha aqui também, para fazer testes. Ahn, aqui eu tenho 16 volts, aqui eu tenho 20 mais 20, center tape, para testar amplificadores simétricos. Ahn, aqui eu tenho outro transformadorzinho que eu vou montar aqui. Ahn, a minha ideia era montar uma fonte simétrica aqui, retificada, regulada, estabilizada, para eu poder trabalhar com várias tensões de 0 a 20 volts. Só que agora o dinheiro não está permitindo, né pessoal, com essas coisas aí no país. Então está ficando curta a grana agora. Então, para ficar mais simples, mais fácil para eu trabalhar, eu fiz isso aqui. Esse transformador não tinha as orelhinhas aqui para prender o suporte, eu tive que fazer uma cinta de metal e prender ele aqui. Mas então, essa vai ser uma bancada de testes. Aqui eu usei uma lampadazinha, que é o A220. E aqui eu tenho uma chave, que eu faço, que eu ligo e desligo o circuito. Então, eu vou ligar aqui na tomada, vou pegar o meu multiteste, sempre em AC, como eu vou testar uma tensão mais alta aqui. Vai ter 20 volts, então eu vou pôr em 200 aqui, volts a ser alternado. E eu venho aqui, deixa eu ajeitar aqui, pessoal, para pegar direitinho para eu fazer a demonstração. Vou pegar o multiteste e o transformador. Então, aqui eu tenho, ó, no meio, o center tape do transformador. Deixa eu não tapar o multímetro aqui. Deixa eu ligar a chave aqui. Então, eu tenho 19 volts, 19.5. Mas se eu pegar nesses dois carinhas aqui, eu tenho quase 40 volts. Então, eu somei as duas saídas do transformador. No 180 tape, que é o outro lado, mesma coisa, 19 volts. Agora, no transformador, de 16 volts, 15.3, mais ou menos. Aqui também tem a variação da rua, que interfere também, não. Aqui no transformador, um pouco, na saída dele. Mas assim que a gente faz o teste, pessoal, aqui, de um transformador e da saída dele. É AC, ou seja, a corrente alternada. Então, você sempre tem que testar em escala de corrente alternada. Depois que você retificou, passou, usou uma ponta de retificador e filtrou, por exemplo, para tirar ruído, você montando uma fonte, indo mais para frente. Mas, depois que você retificou com a ponta de retificador, a parte de outros, você tem DC. Então, você pode usar a escala de corrente contínua. Então, pessoal, esse é o videozinho de hoje. Espero que tenham gostado da explicação. Aqui, se eu pegar a tensão, tem 202 volts aqui. Está até baixa a tensão, não está 220. Então, é isso, pessoal. Esse é o video. Para me demonstrar aqui, como funciona. Mais tarde, eu vou evoluir isso aqui. Vou transformar uma fonte assimétrica, regulada. E, quando sobrar o dinheiro, não é, pessoal. Então, é isso aí, galera. Quem gostou, dá uma curtida. Se inscreve no meu canal. Dá um joinha. E, valeu!